Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo pra você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Vamos pro último e-mail de hoje Que é do Paulo fora da casinha Olha ele aí Fala Paulão Lendo alguns artigos aqui e ali Fazendo algumas conexões Aplicando a regra do Noves Fora Tão bem propagandeada pelo caríssimo Edgar Gostaria de fazer algumas ponderações Em relação a participação dos pilotos brasileiros na F1 Desde que a Emerson Fittipaldi Estrela na Lopes em Brands Hatch em 1970 São mais de 40 anos nessa categoria Sempre tendo um ou mais pilotos brasileiros Alinhados no grid Sem contar as participações anteriores De Chico Lande, Bianco, Nano da Silva Ramos E Fritz do Rei Fritz do Rei que já mandou e-mail pra nós Entre 51 e 59 Grande Fritz Foram 30 pilotos até a estreia de Lucas de Graça Na temporada 2010 101 vitórias e 8 títulos mundiais Esse desempenho tornou os torcedores brasileiros muito exigentes O que foi exacerbado pela paixão alimentada Pelas performances fantásticas de Ayrton Senna E Nelson Pequena A chamada era dourada do esporte Anos 80 e 90 A F1 atual é um negócio de bilhões de dólares No Brasil é inestimável o montante Que produtos e serviços relacionados A F1 movimenta no mercado Estima-se que as cotas da TV Globo Para a temporada Gerem aproximadamente 350 milhões Você errou por pouco São 360 milhões Só perdem para o futebol Dito isso eu pergunto Vocês não acham que a Globo e outras empresas Em maior ou menor grau Não participam ativamente nas negociações Para a contratação e a renovação de pilotos brasileiros Como forma de preservar seu próprio negócio? Qual seria o impacto no faturamento da emissora Da ausência de pilotos do país? Desde o vice-campeonato de Felipe Massi em 2008 A audiência caiu de forma vertiginosa Foi 17,1 pontos em média Contra 9,4 pontos em 2011 O que você acha, Edgardo? É, não Com relação aos números Está muito bem analisado, Paulão Nós tivemos uma amostragem disso Quando nós perdemos o Ayrton E o desespero da emissora Que inclusive queria comprar o lugar do Ayrton Para o Rubinho Para pôr o Rubinho já para ganhar em Mônaco O que o Frank pedisse naquela época Eles estavam dispostos apagar Porque eles sentiram o baque Mas fora aquele momento Eu acho assim Acho que Chutômetro, hein Paulão? Eu estou fora do METI há tantos anos Enfim Mas Com relação a negociação, não Porque se dependente disso Não adianta você pôr um piloto lá Por mais que você ponha muito dinheiro Ele vai ficar um ano Com performances abaixo da média E vai espirrar Porque também a equipe Vai chegar uma hora Vai se coçar É Então Você vê O próprio Bruno Teve que fazer um estágio lá Com tudo O peso do sobrenome Deve que fazer um estágio na Espanha Para agora conseguir Chegar com esse suporte Que ele já tem E que deve aumentar Para poder se posicionar Numa Renault Que não dá nem para se comparar Com uma Espanha Mas que já deu para ele mostrar Alguns serviços Com relação ao que ele pode progredir O que ele pode melhorar O que ele pode evoluir Então A base dele Já mostrou Que ele tem uma base boa Se isso for bem trabalhado Ele tiver uma equipe boa Com um bom engenheiro Com Dê sorte de achar um bom projetista Porque isso é muito importante Você ter um bom projetista E um bom engenheiro Para você também Utilizar O seu dom Quer dizer Aquilo que você tem De informação De sensibilidade Aquela Aquela dosagem Da coragem Porque Um piloto de Fórmula 1 Ele não pode ser muito corajoso E se ele só for muito corajoso Você quer um piloto mais corajoso Que o Luiz Hamilton? É É Tem outros pilotos corajosos Mas não adianta Então você passa Você passa a temporada Pedindo desculpa Então Aí você volta no tempo Vai lá atrás E já Nos anos 50 Romano Alfonso Dizia o seguinte Não é a coragem Que te faz capaz Sabe De guiar o Fórmula 1 Não é a coragem Ela é um dos componentes O que manda É a confiança Que você tem Em você mesmo E o que você tem Em mãos É uma somatória Da confiança em você E o equipamento Que não faz mágica Lógico Vide Daniel Ricardo Lá na Vide Nós temos alguns exemplos Vivos assim Para colocar para vocês Então Não faz Não tem mágica Então Claro Você viu Daniel Ricardo Ano passado Pegou o carro do Veto E virou um temporal Lá no teste Por que? O carro ajuda Belo equipamento Com ótimo engenheiro Gente Faz isso Ele foi lá Fez o feijãozinho Com arroz Ele virou um temporal Está aí Para quem quiser ver Então é tudo uma questão De chance De um momento A participação Da Rede Globo Hoje Ela fica Ela já está tendo Um outro veio Que cobre Possíveis E bem que o prejúrio Não tem nada Que é o futebol Não, mas o lucro Toda essa história Agora de Copa do Mundo Mas o Edgardo O lucro da Rede Globo Na Fórmula 1 É estrondoso É monstruoso Só que eu acho Que não é papel dela Patrocinar o prato brasileiro Porque É, então A não ser que só tivesse E nem participar Do contrato dele Ou não Ela não tem que dar Palpite disso A não ser Porque veja bem Digamos que a Rede Globo Agora resolvesse patrocinar O Felipe Massa Qualquer coisa que Eles falassem Pro Felipe Massa Todo mundo ia dizer Diretamente patrocina o Felipe Massa Ou Bruno Eu dei o exemplo Mas podia ser o Bruno Ou o Rubinho Tanto faz Sim, claro Então fica difícil Para Para a Rede Globo Ou qualquer outra emissora Que passe A corrida A corrida Ainda mais Com exclusividade Patrocinar um piloto Ou participar Da negociação Mas Júnior Se fosse assim Júnior A ABC A NBC Já teria colocado Um piloto americano Na Fórmula 1 Há muito tempo Lógico Lógico E grana ali Não falta Lógico Quanto as outras empresas Aí sim Lógico Aí sim Você vê que Muitos pilotos Bons pilotos Poderiam até Se cumprisse um estágio De dois, três anos Na Fórmula 1 Poderiam vingar Mas nunca passaram De equipes medíocres Equipes abaixo da média Que você não consegue Mostrar o serviço Porque o carro Deixa a desejar E o carro Deixa a desejar Porque você não consegue Mostrar o serviço Lógico Aí não sai Dessa bola de neve E você acaba Pegando a sua maletinha E voltando pro Brasil E olha Edgar Hoje se tiver empresa Que quer investir No futuro Nós temos aí O Felipe Nasser Claro Nós temos aí O O outro da Fórmula 3 Tem uma leva boa Que vem vindo Que tá em terceiro No campeonato Nossa Me fugiu o nome Agora dele Qual Constantino Não Que tá na Fórmula 3 Inglesa também Junto com o Felipe Nasser Ai Me fugiu o nome dele Agora Vamos fazer o curso De doutora Suzana Juntos É Vamos fazer junto Exatamente Eu sei quem é É o nosso Sobrinho do Constantino É o Lucas É o Lucas Lucas E tem um outro Menino Que tá indo super bem Tem ainda Tem enfim Alguns meninos Que Deixa eles Fazerem esse estágio O Júnior Na realidade Não Mas o que eu tô falando Aqui é o seguinte Se tiver empresa Querendo investir No futuro Entendeu É Vai nesses meninos Hoje Porque eles Tem chance De chegar na Fórmula 1 E aí Você já vai estar com eles Já vai ter o nome Já vai estar com o nome Junto dele Já vai estar associado ao nome Entendeu Com o Morisco Teve com o Rubinho Isso Naquela fase de ouro Claro Claro Como A gente não teve Com o Banco Nacional O Banco Nacional Teve com o Ayrton Senna Que não foi só na Fórmula 1 Começou antes Com o Ayrton Senna Exatamente Nossa Nem me falha Hoje nós temos aí 2, 3 3, 4 meninos brasileiros Que estão na Europa São botas Estão indo super bem Na categoria deles E não custa milhões E milhões E milhões Não vai custar 30 milhões Não vai custar uma cota da Globo Que custa 60 milhões Não é isso que vai custar O menino desse O menino desse vai custar 1, 2 milhões E com O enorme chance Chegar na Fórmula 1 E depois Você não vai precisar Pagar 60 milhões Para aparecer Entendeu Só que as empresas Têm que ficar ligadas Ligadas nisso Esses meninos Precisam de ajuda Porque sem grana Eles não vão chegar lá Claro Agora A audiência Voltou Para o lugar dela É Voltou Para A audiência Voltou a viver De apaixonados Isso E da época Que nós viemos E 3 anos seguidos E 3 pilotos seguidos Dos campeões do mundo Você tinha Uma participação Enorme de leigos Monstruosos Que queriam ver Porque queriam ver Porque é o Brasil Que está ganhando Então vamos assistir Isso Não tem nem ideia Para que lado Vira o que é Fórmula 1 Mas está lá torcendo Exato Com a morte do Arito Essa gente Voltou para o futebol Voltou para o futebol E aí nós ficamos Só com a nata Então hoje Com o Kers Com o Asa Eles estão tentando Voltar a trazer A competitividade de volta Que você vê Eu posso até dizer Posso falar por mim Por você Por uma grande parte Dos confrades O campeonato Para nós Graças a Deus Porque a gente troca de ideias Eu, você e os confrades Faz tempo que esse campeonato Está decidido Faz tempo A gente vem batendo Só o Vettel perde Não, mas ainda faltam 15 cursos Só o Vettel perde Tudo bem Então já está decidido Mas eu já não vejo A hora de chegar a Monza Não vejo a hora De chegar a Singapura Por quê? Porque voltou A ficar gostoso assistir Para quem ia lavar cachorro Na hora de correr De Fórmula 1 Você está me gozando Eu via largada E ia embora Aí faltava três voltas O doutor às vezes Ficava Bem, vai Subia para ver a chegada Mas é isso Mas a Fórmula 9 Ficou muitos anos assim Muitos anos assim E aí pelo menos Fizeram alguma coisa Só que agora Assim, fica mais seleto Ou seja Fica aquela turma Que realmente gosta E se interessa E lê Entendeu? Quando na época do Ayrton Meu Deus Você passava em boteco E estava lotado De gente assistindo Os caras saíram de lá Tudo para o Pacaembu Para ver o jogo É isso aí Aí já chegava Ayrton Senna ganhou Então é isso aí Mas e aí Se dissesse que ganhou de Prefete Anglia, Volkswagen O Golf É a mesma coisa Ganhou Mas mudou a concepção Hoje você fica restrito A um mundo mais De pessoas mais interessadas Eu acho que isso que é importante É isso aí Hoje eu estou muito Estou muito satisfeito Que bom Amém Boas notícias Manda Você sabe Você sabe que eu conheci Hoje Por dentro A Porsche Cup Ah Eu estive lá Estive lá com o Denner É Que é um super cara Gosto muito do Denner Um cara muito competente É Um super cara Vi os carros Conversei com ele Que bacana Conheci a história dele Vivi Meu Impressionante Coisas que eu não sabia Tipo A Porsche Cup Tem vários lugares no mundo Tem 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 A do Brasil Atualmente é a maior É E você sabe que ele Independente de todos Os preparadores alemães Ele é o cara que Deixa os motores Mais desequalizados E mais próximos A diferença de cavalaria É Impressionante O que ele consegue De equalização Naqueles motores É E assim Ele tem uma fórmula sensacional Que você sabe que O básico Nessas categorias De Assim Não só de monomarca Mas de carros iguais É que sempre é o carro Que tá ruim né É A culpa é sempre do carro Ou é do freio Ou é do motor Ou é do pneu Ou é da temperatura Ou é da umidade Ou é do sol Ou é da lua Não mas não escureceu ainda Bom então é do vento Então Ele tem um negócio sensacional Ele Assim Quando Às vezes E que o nível de amizade Em relação com os pilotos dele É muito bom Os caras chegam Pô daí meu carro não anda Então ele sempre tem Dois ou três ali De stand-by Que é Max Wilson Sempre tem uma turminha ali A mão E que aí Então faz assim Max Duas voltinhas aqui no carro dele Então por exemplo O cara não baixa de 53 E apoya 45 O Max senta no carro Defeituoso E vira 45 001 E aí para E aí Max É Olha O carro acho que está bem Ou então Nem desce Devolve a chave E vai tratar da vida É E o amigo também Nem pergunta mais nada Porque depois dessa É melhor ele atravessar a avenida E almoçar É verdade O Edgar A estrutura do cara É digna de primeiro mundo É mesmo Eu fiquei muito impressionado Verdade Fiquei realmente impressionado Eu não estaria falando isso aqui De bobeira Não Não E olha Eu te digo Foi uma das categorias Que eu senti não fazer mais Infelizmente Tinha um pessoal Na direção da falecida Que não soube negociar Com 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 O Denner Mas quem sabe O futuro Né Edgar É Vai saber Eu lamentei muito Porque Eu gostava da categoria Tenho muitos amigos Lá Nossa Nem vou falar não Para não cometer nenhuma injustiça E Assim Você vê que O próprio O próprio Paludo Que está lá Andando de picape Andou aí um tempão Ganhou um monte de corrida Ganhou Hoje a categoria Está bem profissionalizada Né Então E eu senti bastante Quando apareceram lá Na falecida Quando eu Não vamos mais fazer a Porsche Eu falei Azaro de vocês Realmente É uma categoria muito bacana Vem engalfinhado E você vê a evolução Dos pilotos Você vê que o cara Começa lá atrás Aí bate Rebate Passa O Max vai lá É o Nonô Tem uma turma muito bacana Sabe E o irmão do Denner Imagina O irmão do Denner Conserta Desmonta e monta a Porsche Entre uma bateria e outra É brincadeira ou não? Que dá aqueles porrão Faz mesmo Abra o carro no meio Faz mesmo Aí o irmão dele Entre Enquanto o pessoal vai almoçar Ele desmonta e monta o carro Daqui a duas horas O carro está no grid É impressionante Eu vi hoje lá Peças De Porsche Que ele faz lá E fibra de carbono Peguei uma porta Não pesava mais de 3 quilos A porta É verdade Eu falei Não é possível Isso aqui é de brincadeira O Denner sempre foi muito competente Eu sempre respeitei muito O trabalho dele Nossa E compara o trabalho dele Assim Não tenho medo De nenhum preparador De Porsche europeu Junto com o Denner Não tenho a menor dúvida De que ele chega junto Porque outra Ele sabe muito Porsche Hoje você pode dizer Que o Denner conhece Todos os parafusos Pelo número É impressionante E o que ele é legal Também não é brincadeira É verdade É verdade Ele é ótimo Bom Vamos lá então Que bom Fiquei muito contente Viu Júnior Amém Amém Vamos ver se Eu acho que essa categoria Ela é melhor Eu já sabia Que ela era muito boa Mas era melhor Do que eu esperava É verdade Fiquei pasmo Com o que eu vi hoje Fiquei pasmo mesmo Pasmo mesmo Bom Eu só não vou ficar surpreso Como eu fiz durante algum tempo É você conhece Eu já conheço Então assim Eu fico só contente Por você estar reforçando Porque as vezes Eu sou suspeito Como eu gosto Da coisa Bom Então você sempre faz Ouvidos de mercador Para algumas coisas Né Mas não é não Agora eu fiquei contente Porque realmente Tudo que eu achava Dessa categoria Você confirmou E eu passo isso Para os confrados Com muita alegria Realmente A categoria É muito séria É muito mesmo É muito mesmo Depois Qualquer dia A gente fala de detalhes Que eu vi hoje Alguns detalhes lá Que Olha Se for falar de detalhes Precisa de 5 programas Precisa de 5 programas E vou falar a coisa Para você Começa a colocar A categoria Muito Muito famosa No bolso Não tem a menor dúvida E coloca mesmo Você vê Você vê Quando eles já estavam Começando a saturar A principal Criaram a light A primeira corrida A light Teve 5 carros Na corrida Teve 50 Saiu o voo pena Teve que fazer classificação Teve o diabo Para fazer Porque todo mundo Queria ir Esse ano Edgar Esse ano Eles fizeram 2 corridas internacionais Fizeram 1 em Portugal Isso Levaram os carros Todos para lá Tudo E vai todo mundo De mafio 44 carros no grid É impressionante E as duas categorias Estão com o grid cheio A light E a principal É E depois fizeram Uma em Buenos Aires Os caras não estão De brincadeira Mesmo É verdade Eu falei para vocês Foi uma das categorias Que eu senti muito Ter parado Por falta de cintura Da direção da falecida Na época Os caras não tiveram Cintura para negociar Como não era a minha área Eu sou o locutor Eu sempre digo O locutor é o garçom Ele só vai lá E escuta E faz o beabá dele E vai embora Então eu não podia me meter Mas eu senti muito Que era um evento Que eu fazia com muito gosto Não só pelos amigos Mas pelo evento Que era muito competitivo Sempre tinha blocos Disputando Em todos os segmentos Tinha blocos disputando Na pista inteira Estava voando pena Então senti Mas é assim Vamos em frente Vamos em frente Fernando Reitit Caros Adalto e Edgar Acompanho o louco Já há algum tempo Quero externar Um abraço para vocês E dizer que sempre Que escuto os comentários Do Edgar Lembro do saudoso Tempo da divisão 3 Quando ele vinha A Rio Grande do Sul Correr em Tarumã Com seu heavy Hollywood Ele diferenciava-se Da concorrência Desfilando pelos boxes Calçando tamancos Que na época Era o que tinha de mais Modal Porém Para o pessoal do Sul A coisa ainda era difícil De encarar Gostaria que ele Edgar Falasse um pouco Da sensação De pilotar aquele heavy Para mim O protótipo nacional Mais legal que já existiu Parabéns E continue fazendo Esse belo programa Bom Isso é das antigas Edgar Isso é ver você Correr lá de heavy É Isso é das antigas Isso é que ele está falando Sabe aqueles tamancos holandês Lembra Era moda Eu usei tanto Então É E Tinha um débil mental Na Europa Que tinha uma Cavazak 1000 E ele acelerava Na reta Lá de Paul Ricard Aí pulava Para o banco de trás Da moda Depois pulava Para a parte de trás Segurava na traseira dela Ela acelerando em linha reta E ele esquiava Com aqueles tamancos Sério? É Era o show que tinha Era um Eu não me lembro Qual era a formiga De onde era a formiga atômica Não sei se era holandês Acho que era holandês Mas era um detraquê desse Enfim É Não falava Emitia sons Quando perguntado No alto falante Gruinha Gruinha Pode o sim Que é um audio show Muito bem Vocês então tiveram aí Era assim Imagina O cara esquiava Na motó Com o tamancos Eu fiquei doido No tamancos Falei Ah Passei a mão E eu e troncou Usava A gente chamava de Cholito Cholito É Cholito E Era extremamente confortável Não tem aquela coisa de sapato Você enfiava com meia Meia de meia De meia Com cem meia Se enfiava aquele no pé E boa Só que tinha que acostumar Porque não comer Doía o pé pra cacete Mas depois eu acostumava Mas assim Eu não andei muito com o Heavy não Não É Eu testei Testei Em algumas oportunidades Mas não 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 deu assim Pra desenvolver Ou pelo menos Fazer o trabalho Que depois Eu fiz no Chevette Fiz no Nopala É O Divisão 3 A gente trabalhou muito nele Na própria Alfa Lá em Tarumã Quando eu fiquei em segundo Na geral Nas 12 horas E primeiro na categoria Ganhou acho que Janjão Freire de Maverick Eu cheguei em segundo E das 12 horas Eu ganhei 8 Então eu fui pra lá Antes E o pessoal da Primorosa Nossa O pessoal muito competente Era um concessionário Os Alfa Romeo Lá no Rio Grande do Sul Eles me ajudaram muito Né E E aí a gente Esses carros Eu trabalhei bem mais O Heavy Era um carro O Heavy Era um projeto Primeiro que era um protótipo Né Com motor 2 litros Então já era um carro Bem desenvolvido Mas O custo pra mim Era muito caro Então eu fazia os biscates Pra acertar o carro Entendeu E diga Era aquele que o Luizinho Era bueno Pilotava? Parecido 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 Daquela Daquela época do Heavy Teve o Heavy Teve o Camber Eram assim Aqueles protótipos Tudo baseado Na Na Lolinha Na Lolinha T Na Lolinha T Era a Lola T 220 Se eu não me engano Corrinho alemã né Era uma Lolinha pequenininha Com motor 2 litros Então Baseado naquele Porque o Avalone Fazia as Lolona As Lolona Protótipo grande Que era tudo Motor V8 Etc Então deve ser Deve ser essas Corrinho alemãs Então Isso Exatamente E aí Era assim Um projeto que lembrava Muito o Canan Que era aberta O Avalone Quando eu trouxe As Lolonas Pra cá Não Não a T70 T70 era linda T70 era fechada Essa que andava em Le Mans Junto com os Ford Junto com as Ferrari Entendeu Era a Lola Desenvolvida Feita pelo Eric Bradley Né E Que era a Lolona Oficial Aliás Eu li Acho que eu li aqui No Auto Racing Que a Lola Parece que tá querendo Voltar pra Fórmula 1 Tá Um movimento Aí enfim Mas é uma marca De muita tradição Agora Não sei quem serão Os exponenciais Por trás da cena É É O Eric Brothers Era do ramo Mas escuta Só eu fico velho O Eric Brothers Deve estar perto dos 100 já Então 80 ele já tinha Quando eu era moleque Escuta Só eu fico velho Então É Mas Então Foi assim Mas foi uma fase Muito gostosa Porque é O que eu sempre digo Tarumã era a minha casa Independente de passar dois anos Dando aula na escola de pilotagem Formando alunos Tarumã era a minha casa Quase que eu virei cidadão De Viamão Então Eu vivia lá Chegava lá Eu saia de Porto Alegre Seis e meia Quinze pra sete Sete e vinte Sete e meia Ficava o dia inteiro Embora quando escurecia Então a gente ficava fuçando Mexendo o carro o dia inteiro Era 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 muito legal Então Foi uma época Muito Muito gostosa E E por isso que eu É a fase O mais gostoso De você correr de automóvel É a fase do desenvolvimento Quando com muita luta Com bom senso Você vai apanhando Chega um momento Tá trinta e sete a zero Pro carro Você não consegue Se acertar Mas daqui a pouco Você acha um pelinho Acha um caminhozinho Acha um veio Aí em cima daquele veio Você vem e trabalha a suspensão Trabalha a geometria Trabalha a altura Acerta a soalho Acerta E o tempo começa a vir Então essa é a fase Mais gostosa Então eu trabalhei muito Em desenvolvimento Até porque lá atrás Eu ficava olhando As pessoas desenvolverem Desde não só Do tempo do Chico Land Mas Ciro Caires E se bem que o Cirão O desenvolvimento do Cirão Era o pé direito dele Passava 49 Ia de chuteira Pra pista O Cirão não tinha Muita conversa não Vira Não vira Deixa que eu dou um jeito Mandava o que abre E fazia virar Mas o Camilo O Camilo com as carreteiras Ele tinha que trabalhar muito Até pelo esquema de suspensão Que tinha naquela época Quando começaram a chegar Os pneus largos A transformação que ele fez Na carretera dele Foi maravilhosa Tirar aqueles pneus minhoca Pra começar a colocar os Firestone Então Você acompanhando Não só Aquela turma Mas sabe Cláudio Daniel Rodrigues Pascoal Nostromagário O pessoal que trabalhava A fase de desenvolvimento Da Vemag Veja o Gilete trabalhar Com o Crispim Era uma fase fantástica Então eu aprendi muito Seu Chico Cacau Glorioso Chico Lândio Seu Chico Miséria Então Tudo isso Te passa Te incute aquele vírus E aí você começa Eu adotei isso na minha vida Porque Como eu era rato de hangar A aviação é muito cheia de detalhes Você só transfere da aviação Para o automóvel Então nos detalhes Você Conseguia Consegui Para a época Para os momentos E para os carros Ótimos resultados E as tacinhas estão guardadas Polidinhas Para a gente matar a saudade Legal Um abraço Fernando Obrigado pela lembrança Bom Leandro Medeiros Que também Eu não sei se já tinha mandado e-mail antes Ele diz assim Adalto Edgar Falar que um piloto é mais suave na pilotagem Ou mais agressivo Pode parecer fácil Mas não é Aí ele disse O Galvão Acha fácil Pois no ano passado Ele vivia dizendo Que o Márcio Schumacher Não aquecia os pneus Devido a serem muito agressivos Uma grande contradição Que ele caía Pois se fossem tão agressivos assim Eles deveriam superaquecer os pneus Muito bem Leandro É isso mesmo Está certinho Pois bem Esses requisitos O mestre preenche com facilidade O mestre Edgar Então gostaria que ele falasse um pouco Sobre como podemos definir os estilos de pilotagem Os principais dos pneus da atualidade Explicando por que Um pode ser considerado agressivo Devido ao jeito de frear Acelerar Estressar o volante Etc O que você acha dos pilotos da atualidade Vamos falar dos Olha É fácil assim Assim curto e grosso Para ficar mais fácil na sua cabeça Se você quiser que eu Para mim voltar Eu tenho alguns exemplos Mas para atualizar É muito simples Você tem esse exemplo vivo na McLaren Isso Na McLaren você tem esse exemplo vivo Você tem uma pilotagem super agressiva Em todos os aspectos Não só de direção De esterço De aproximação De freio Reaceleração De tudo De carregar a velocidade Em que pese você ter o chamado controle de tração De uma forma ou de outra disfarçado Que diz que é proibido Isso é história Eu não sei se digo para a Boi dormir ou para a Inglês ver Ah, Inglaterra Enfim Eles continuam acreditando que é proibido Tá bom Me engana que eu gosto Mas enfim Apesar de todos esses requisitos Hoje o ponto mais importante O Leandro É carregar a velocidade Então você vê que Em função dos escapamentos Você já não está mais tirando o pé do acelerador Porque você tem que manter o negócio aberto Para continuar soprando É Então Essa Esta conjunção Né É Que você chega no ponto da pilotagem agressiva E da pilotagem suave É Você precisa ter um Um ponto de equilíbrio entre as duas Que o Numa Certamente você vai Exigir muito do equipamento E esteja preparado para emergências É Porque você vai estar muito mais exposto Vide os resultados Que o Luiz Hamilton tem tido Né Vide os resultados Que o Bulton tem tido Quando você menos espera Está todo mundo E o seu Bulton está lá também Mas é Mas ele até o meio da corrida Não apareceu Pois é Estava aguardando Agora está aí Se o Bobiá ganhar a corrida É Então Existem várias maneiras De passar isso Leandro É Lá atrás Teve uma época Que O senhor Osão Mugoto Permitia Que alguns jornalistas Vissem Algumas telemetrias As que interessavam Para eles mostrar Lógico Então Principalmente nos treinos livres Onde é muito mais descontraído Então O teste de inverno Do historio De heres Era super gostoso Porque como tirar O peso da corrida É assim A fórmula é maravilhosa O que estraga é a corrida A viagem é fantástica A comida é deliciosa O lugar é lindo O que estraga é a corrida Entendeu? Então No teste de inverno Você tem todos esses ingredientes Em um ambiente maravilhoso Todo mundo conversa A carga não é grande Está todo mundo descontraído As pessoas são bem mais Acessíveis Então Vira e mexe O senhor Osão Mugoto Vinha lá Um japonesinho Hi Mr. Goto Welcome to see you In the desk Ia todo mundo lá no escritório Eles mostrava Então a gente tinha acesso A informações Era impressionante O que o Ayrton Gastava mais de pneu Que o Prost Era impressionante O que o Ayrton O motor dele Mamava mais gasolina Que o Prost Mas a única maneira Do Prost Tentar andar perto Do Ayrton Era ter um carro Super acertado Moral da história O Ayrton Sentava com o joelho No nariz E guiava o carro do Prost O Prost Não sabia nem dar partida No carro do Ayrton O carro do Ayrton Andava torto Que era o jeito Que o Ayrton Preparava o carro Pra ele Era o jeito Que o Ayrton Guiava o carro dele Para ele